Aí galera, dia 22 de janeiro de 2020, pesqueiro varadouro, soltura de 500 kg, meia tonelada de tilápias hoje de Santa Branca soltura no lago menor, amanhã, daqui a pouco, metade no lago maior, serão 250 kg em cada lago ontem foram 1.200 kg, tilápias do Paraná, hoje 500 kg, amanhã serão mais 500 kg, tilápias de Paraibuna algumas unidades daquelas tilapossauro vão vir amanhã também sexta-feira 500 kg, tilápias de São José, e no sábado 2.300 kg, vamos fechar a semana com 5 toneladas de tilápias pesqueiro 24 horas, estrada do varadouro, 3.700 em Jacarei aí galera, soltura no lago maior do varadouro, 250 kg para cada lago hoje hoje, hoje meia tonelada, vou fechar essa semana com 5 toneladas se Deus quiser e é peixe com força no varadouro olha lá, está saindo peixe do lado de lá e agora vai agitar mais ainda e a galera está aí, olha o oxto, olha o oxto, olha o oxto quem foi, quem foi que arrebentou nesse cantinho aqui de madrugada? foi os dois? é mesmo? olha aí galera, agora são 9 e 5, 10 para as 10, 10 para as 9 né? 8h50 da manhã, 8h50 da manhã, dia 22, estamos soltando cadê o samburá do valte? não, é do cabelinho do valte não, do cabelinho cabelinho que graças a Deus está de touca né? porque aquele cabelinho aquele cabelinho dele estava judiando da gente né? olha aí o samburá do cabelinho não dá nem para levantar o cabelinho final do dia tem foto então meio dia, vai até meio dia de vocês né? aí sim hein galera e peixe indo para a água e o bicho está pegando esse aí é o menor ah esse é o menor? olha a galera cheia de surpresinha né? você vê né? vamos ver aqui vamos ver então o oxto aqui vamos ver se é papo de pescador isso aí eita já está recheado sente a pressão, sente a pressão só para sentir a pressão sente a pressão, o cantinho aqui está matador hein galera aí sim hein? e peixe indo para a água ontem 1.200 quilos hoje 500 quilos amanhã 500 quilos de paraibuna incluindo algumas unidades das tilápias tilapossauros que sobraram ainda na carga sexta-feira tilápias de São José e no sabadão 2.300 quilos tilápias de paraibuna 5 toneladas resumindo 5 toneladas essa semana 5 toneladas 5 toneladas 5 toneladas e aí